Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15, e tem o seguinte texto E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Aguardemos Em qualquer circunstância, espera com paciência Se alguém te ofendeu, espera Não tomes desforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo Se alguém te prejudicou, espera Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça Se sofres, espera A dor é sempre aviso santificante Se o obstáculo te visita, espera O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã A fonte, ajudando onde passa Espera pelo rio e atinge o oceano vasto A árvore, prestando incessante auxílio Espera pela flor e ganha a bênção do fruto Todavia, a inchada que espera imóvel Adquire a ferrugem que a desgasta O poço que espera, guardando águas paradas Converte a si próprio em vaso de podridão Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades Espera, fazendo em favor dos outros O melhor que puderes A fim de que a tua esperança se erga sublime Em luminosa realização Se você gostou desta mensagem E ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação Da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor